Salve rapaziada, beleza? Estamos partindo agora para o treino do Juninho Daqui a pouco o novo time dele se errando Ele está fazendo essa temporada 2022 buscando sua evolução no futebol E vou estar voltando para mostrar para vocês como está o processo dele Já siga ele aqui no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo E é isso mano, a gente vai estar fazendo um vlogzinho para vocês Deixa o like no vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal Se inscreva aqui no canal que está aparecendo aqui Clica nesse botão e se inscreva porque em breve vou estar trazendo alguns jogos para vocês, beleza? Alguns vlogs, então se inscreva para vocês não perder também Me sigam no Instagram que está aparecendo aqui embaixo Bora Então rapaziada, está aí o Juninho Estamos aí, mais um vlog Deixa o like no vídeo, entendeu? Ele aí com seu corte em homenagem ao luva de pedreira Mostra aí Mostra aí Moica foice Corte de foice E é isso rapaziada Não sei se eu vou gravar o treino porque Às vezes tem jogado ensaiado Mas qualquer coisa tem que gravar um pouquinho Mas pelo menos nós vamos estar gravando o vlog aqui Deixa o like E segue a gente no Instagram Mas quando tiver julgo Eu vou trazer para vocês Esse pato é a mistura Contra quem vai ser a mistura? Não sei contra quem vai ser não Mas eu acho que vai ser a quarta-feira É o Juninho com seu corte Hoje é treino coletivo, Juninho? Não Físico Ontem nem teve coletivo, não É mesmo, cara Ontem nem teve Não vai ter os de novo, não Antes era todo dia Tinha um coletivinho Hoje é um dia Físico E quando eu ia se treinar Rola na escolinha do Ribeiro Eu acho que quarta era joguinho E terça-feira Não, era quarta e quinta Quinta ninguém ia para o treino E os treinos do Palácio? Os jogadores todos sumiram Acabou o jogador O jogador não é sério, não faz nada Mas se parar, nós vamos gravar Nós vamos voltar Tá neto Quase tem que ver Oh, cada lugar Aí rapaziada, pare Pare de assistir o vídeo E não deixar o like Assiste o vídeo E deixa o like Não é não, gente? Mano, quando a gente chegar lá Nós gravamos mais Não é não, gente? Valeu, galera Valeu Você nem conhece, Julinho Você nem conhece, né? Não é não Parece que nós ficamos aqui no Rio Os caras passam Não é não, Julinho? Às vezes mexe com a gente Com salto para os moleques do Rio Porque é isso Temos juntos Sempre com satisfação Moleque que passou aí Qual é, Julinho? Qual é, tá louco? Nem sei se vai dar para ele aparecer no vídeo, né? É, não vai aparecer ele, mas... Temos juntos aí Quem vai saber que é isso? É Se eu não demorar para postar esse vídeo Mas vai sair em breve Vou estar editando pelo celular Porque eu estou sem programa no PC Mas desde o começo eu sempre exitei pelo celular também Você acertou o programa? É, eu perdi o Filmora, filho A mulher me deu uma conta lá para me usar Do nada a conta inspirou do programa que eu usava Aí eu entro na conta e não dá E o pior de tudo, meu senso, sabe o que aconteceu? Hoje de manhã eu gastei Comprei a licença do programa E eles não me deram, não, filho Vocês pagam o seu pagão? Aham, 300 e pouco Ah, top, filho Pô, eu fiquei bolado hoje de manhã Boladão, boladão mesmo, filho Que? Ah, pra fazer o crime, meu Deus do céu É, eu acho que é agora É agora? Ô, que sacanagem demais Tenho que editar pelo celular Mas eu vou tentar baixar ele craqueado, pô Que humor, amigo Vamos ver se é a van do Juninho agora Ele que está me levando para o treino, galera Porque ele já foi sozinho É a primeira vez que eu estou indo com ele de van, pô Mas é isso Nela, não? Você vai pagar, Juninho? Vou pagar Com cartão, né? É Bora Vou pausar aqui, rapaziada Fundo, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o Juninho entrando pela saída Cara louco, mano Hoje vai ser gostoso Vou ficar ali então, Juninho Valeu, valeu, mano Já é? Bom treino E começa, né? Só seis horas Já é Próximo dia